Salve galerinha, aqui é o Daniel do Formatiligente, chegou pra gente aqui as memórias, é uma memória que a gente tinha pedido pro nosso sorteio, chegou aqui direitinho, tô tirando aqui do saco, ó, a memória até, é uma memória da Kaisler, me surpreendi um pouco com o resultado, já vi várias memórias da Kaisler, algumas realmente eu não gosto, vou ser realista pra vocês, mas essa da Kaisler, que chegou aqui pra gente, ela parece que tem uma construção um pouco diferente, sabe, você vê pela quantidade de chips, que ela é bem mais trabalhada, vou mostrar aqui pra vocês, tá aumentando aqui, ó, ela é bem mais trabalhada, ó, tá vendo, vou botar uma luzinha aqui pra ver se dá de pacada, cadê a nossa luz, 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 cadê você, luz, amém, galera, Deixa eu botar uma luzinha aqui pra nós, isso, ó, então temos aqui, ela é tanto trabalhada de um lado quanto do outro, então você vê que a construção dessa Kaisler parece que é melhor que outras, né, de fato, E é uma das memórias aí do sorteio que a gente tem do nosso Tite Xeon, tá, então eu gostei dessa Kaisler, já peguei Kaisler que o desempenho não era assim, parecido como essa, a construção não era tão boa, mas parece que dessa vez a gente teve a sorte de pegar uma memória boa, ok? Então, do sorteio, o que que falta, Daniel? Falta chegar só a placa-mãe e a gente faz os tests e solta o kit pra vocês, beleza? É isso, então fiquem ligados que a gente vai divulgando as novidades.